E aí Começo esse vídeo, coleguinhas, agradecendo a Deus por mais um dia Por mais uma batalha E pela gente estar aqui, né? Só tenho que te agradecer, Senhor Obrigado, meu pai Por tudo na nossa vida E mostrar aqui pra vocês, ó Os bode já estão na influência novamente nessa época É uma influência horrível Esse é o nosso que tá aqui Reprodutor velho Não, sai de perto de mim Porque um dia desse eles me deram uma pontada grande Nessa influência deles, ó Aí tem aqueles outros ali, ó A criação tá pouca aqui Que a gente tirou uma parte pra outra roça, né? E a gente vendeu uma parte também A gente deu uma diminuída bastante nelas, né? Não sei se vocês já perceberam, mas A gente deu uma diminuída pra... Quando chegar seca mesmo Que vem aí Que a gente não tá no sufoco Que a gente ficou que nem o ano passado, né, coleguinhas? Aí a gente deu uma diminuída nelas, né? E estamos nós aqui Olha esse bode aí com a minha bonita, ó Esse outro aqui, esse outro aqui Esse daqui é o nosso, né? Tá ficando um bode bom, ó Bode bom todo, ó Dali é o nosso Estão mudando Mudando o mundo Tá, esse tá numa agonia Bode velho Já ficando velho Meu velho tá ali, ó Esses dias ele tá em casa Esses dias ele parou Em casa Mas tá agoniadinho Pra desabar mais uns netos Mas tem uns serviços pra fazer E aí tem que ir Que ele está em casa, né? Esses bode da gente aí Seu Doca Esses da gente também Você ligue Que eles estão mudando A cor deles, viu? Eles estão mudando E você se liga Porque pra sumir De jeito que tá em fluência aí É ligeiro Oi, Daniel Silva É assim aqui As nossas batalhas, Daniel Jailto Miranda Geraldo Santos Marcial Carvalho Mário Maurício Carvalho É assim as nossas lutas Coleguinhas aqui São muitas Porque são duas roças Aqui é a roça da minha filha E a outra Que é a da gente, né? A gente tem que correr contra o tempo Tem que vir pra essa Pra depois ir pra outra, né? E é só correria da gente Luiz Fábio E sua esposa Edivânia No Ceará Estamos nós aqui, Luiz Na luta Paulo 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 Aparecido Aparecido Coleguinha Neide Salomão Salomão Grito do Nordeste Luiz Criador Raimundo Oi, Antônio Alexandre Estamos aqui, Alexandre Na luta A gente deu uma diminuída Boa, não Não vem pra pertinho, não Eles estão assim, menino Sabe, um dia desse que eu já ganhei Uma pontada aqui Foi grande Meu barreirinho ali Coleguinha Você tem um pouquinho de água Mas tá secando Tá olhando a boca do cabrito Tem cabrito que cria bixeira na boca É muito bom Coleguinhas Vocês que tem um desejo de criar É, crie Vai, 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 luta Em frente Que é muito bom Muito gostoso Você chegar na roça Você tá Assim no meio dos bichinhos Cuidando deles A gente aqui nasceu E se criou Nessa lida aqui, ó Mas nós amamos Tá aqui Cuidando deles Doca, mostra aí Aquele cabritinho jiboia Com ele é lindo O jiboinha Esse cabrito aí, ó Perto do bordo Ele tá passando fome Esse cabrito ali, ó Esse aqui Você dê uma olhadinha também Que eu não sei o que é que tá acontecendo com ele Que ele tá com a barriguinha seca É esse aí É lindo esse cabrito, né? Baixa mais um pouquinho Isso Isso Olha, coleguinhas Como é linda a cor desse cabrito, ó Muito bonito Baixa mais, meu velho Ó, o bode Não, eu vou ter que sair daqui de dentro Lindo, lindo Esse cabrito Bens a Deus, né? Muito bonito Marinho, o bode Deu uma pisada em mim aqui Beleza, velho Obrigado aí Tá doidinho Vocês bode Tem que botar a mata-bicheira nele Na boca? Tem É tudo Com a boquera Ô, Doc Ontem tu foi pro projeto Cadê o mata-bicheira? Lá na outra roça Grande e botando uns aí Mas tem mais E por que não trouxe um vídeo pra aqui? Porque o certo é um lá e outro aqui Não, até que eu não lembro Não, deixa esse bicho empantar eu Rapaz Aí eu vou ter que sair daqui de dentro Vou ter que sair daqui Porque Eles estão muito Impulsíveis Pois é E você se ligue Se ligue na cor desses nossos aí Que eles estão mudando E o outro O boé Já conseguiu pegar ele lá em Benedito Pois é Eu podia ter deixado Eu podia ter deixado um gelinho aqui E tinha lavado ele pra lá É É pegar ele E quando ele aparecer E levar pra roça É a única solução E levar A boquinha que está dando A boquinha que está dando É uma roda tão grande Aí A boquinha da agulha Apoie meu filho Se ligue A ortiga não está tendo mais a ortiga Olha Olha Esse cabrinho que está perto Essa cabra lá Dessa mocha aí Como está seco Será que a mãe não está Dando de mamar Ah Ele sem poder mamar O bichinho está seco Seco aí Pois é Pois é coleguinhas Continuem aí Assistindo meus vídeos Comentando Compartilhando Com os coleguinhas de vocês E obrigado A todos Que Jesus abençoe Todos vocês Que assistem meus vídeos Que gostam Que comentam Que a paz do Senhor Jesus Esteja com todos E eu vou ter que encerrar o vídeo Porque eu tenho que ir pra outra roça ainda E soltar Liberar essas daqui Pra Caatinga Que essas daqui As que vão pra Caatinga Pra poder a gente ir pra outra roça Né E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Né Um abraço Para todos vocês Deixa eu ir pra aí Lindo lindo ele A cabra não deixa Fica no meio Olha os cabritos Vai deixar os cabritos Sair É só o quarto Hã? Cinco Seis Oito Nove Deix Onze Dois Três 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 24 35 25 71 78 48 49 50 80 81 Nem 22 93 93 93 90 93 53 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22 cabeças, né? É, 22, aí foi duas para lá, 22 cabeças, aí tem aqui, falta quatro criação, a marombinha dos cabritinho, que lindo, 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 lindo.